Renata Cristiane, pra variar no Brasil, tudo que a gente paga, e paga caro, né gente? Porque ninguém aqui tá de favor, é uma bagunça. Tá aqui, ó, o povo embaixo do sol. Já vê quantas vezes aqui, amiga? Três vezes a semana. Três vezes o senhor? Duas vezes. Duas vezes. Você já vê quantas vezes aqui, irmão? Segunda vez. Segunda vez, assim, ó. Segunda vez. Segunda vez. Você já vê quantas vezes aqui, irmão? Terceira. Terceira vez. Nós estamos aqui, ó, no correio. Todo mundo paga, uma bagunça. São uma pessoa só lá dentro, atendendo, todo mundo aqui no sol, esperando, dizendo que... Todo mundo, a maioria, tá dizendo o quê? Seu número tá irregular. Numeração? Logradouro. Errado, irregular. Irregular. E a frustração que criou pra você. Pra minha filha foi no caso que a mochila dela não chegou. E no caso do seu... A minha também. Tênis é mochila dela. Tênis é mochila. Então é isso aqui, ó. É o correio. Uma bagunça só. Também tá quanto tempo aí esperando, meu amigo? Uma hora só. Já vê quantas vezes aqui, ó? Duas vezes? É de graça ou vocês estão pagando pelo serviço? Todo mundo pagando pelo transporte, não é isso? Pois é, é isso aí, Renata. Galera aqui, revoltada, todo mundo no sol. Eu aqui com dengue, suspeita de dengue, tentando buscar a mochila da minha filha. E essa bagunça do correio. Olha lá, ó. Uma pessoa só atendendo. Entendeu? Moça, conseguiu resolver seu problema, moça? Nada. Quantas vezes a senhora já veio aqui? Não, é a minha primeira. A primeira? Mas o que que eles falam? Logrador errado. Logrador errado, tudo... Ele já trabalhou com foto de funcionário, entendeu? Brincadeira, né? É isso aí. Esse é o Brasil, é o país da gente. E viva, viva a nossa política, viva o nosso Brasil. Só pra lembrar, todo mundo aqui pagou taxa pra poder receber seu produto.